Música O desfile de 7 de setembro é um dos principais eventos das Forças Armadas e conta com o prestígio do Presidente da República. A tradição também sempre é seguida. Cabe ao Presidente dar a permissão ao Comandante do Planalto para a abertura da Parada Cívico-Militar. Solicito a V. Exª autorização para dar início ao desfile cívico-militar. Com o tema Independência para Todos, este é o primeiro desfile cívico-militar de 7 de setembro que tem Michel Temer como Presidente da República Federativa do Brasil. Michel Temer chegou à Esplanada dos Ministérios acompanhado pela Primeira-Dama, Marcela Temer. Ao lado dos presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, além do governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, Temer assistiu à execução dos hinos nacional e da Independência. Durante as duas horas de desfile, o presidente Michel Temer acompanhou tudo com atenção. Aplaudiu os atletas militares que foram medalhistas nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e recebeu explicações sobre a evolução do desfile. Aplaudiu os atletas militares que foram medalhistas nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e recebeu.